Olá pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar uma série nova de vídeos que a gente vai começar hoje e é bem legal porque essa série se chama Consultório da Bru. E dessa vez eu quero responder perguntas de vocês, as perguntas que vocês forem me enviando para que eu possa ajudar vocês de alguma forma, com as minhas experiências, com as minhas ideias, com as minhas sugestões e com as minhas opiniões, com a minha visão de vida, eu quero poder te ajudar em alguma dúvida que você tem, em alguma situação que você estiver passando. Por isso, eu quero que vocês me enviem as mensagens de vocês e eu vou ficar aguardando para poder gravar e responder as próximas perguntas. Vamos começar então? Então vamos lá, gente! A pergunta de hoje é do nosso amigo Dudu. O Dudu perguntou para mim assim, Bru, como você lida com a saudade da sua cidade e dos seus amigos? Primeiro, que eu acho que a maioria das pessoas que acabam assistindo o meu canal são pessoas que se identificam com essa mudança, com essa transição, ou às vezes com essa questão de entrar na faculdade, porque acaba que foram os primeiros vídeos que eu fui gravando, eram sobre esses assuntos, sobre essa mudança, até para poder compartilhar e desabafar um pouco, assim, toda essa situação que eu fui passando e o vídeo acabava me deixando tranquila e eu gostava de compartilhar, sempre gostei muito de compartilhar essas histórias. E aí, respondendo a pergunta do Dudu, como lidar com a saudade não é muito fácil. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu sinto saudade todo dia. Gente, o que é esse cabelo aqui? Está horrível, nem fiz penteado. Mas voltando ao segredo, o que eu tenho para dizer, assim, é que você sente saudade, não tem como. Quando você gosta das pessoas que você convive, quando você cresceu com as pessoas, você vai sentir saudade. E aprender a lidar com a saudade não é muito fácil, é um pouco doloroso, assim, porque é como você tirar uma bonequinha de uma criança. Imagina, aquela criança fica chorando e você tem que tirar... Vou citar um outro exemplo, que eu até vi uma história, assim, parecida no Facebook. Quando você tem que tirar a chupeta de uma criança, sabe? A criança precisa parar de usar a chupeta. Chega uma hora que ela não pode mais ficar usando a chupeta. Então, ela precisa crescer e aprender outras coisas e viver outras coisas. Então, você precisa tirar a chupeta e a chupeta a criança vai sentir falta. Mas chega uma hora que mesmo que ela saiba que um dia ela teve aquilo e num momento ela não tem mais, não que ela nunca mais vai ter, né? Vai ter, vai rever, no caso, alguém. Mas ela vai aprendendo a lidar aos poucos, sabe? A saudade não é uma coisa do dia para o outro. Pode ser que você chore por dias seguidos. Eu, no começo, quando eu tive a minha mudança, assim, eu chorava muito. Quase todos os dias, se não todos os dias. Mas, é porque era muito difícil. Eu olhava ao redor e tinha um monte de gente que eu não conhecia. Então, quando você está longe, quando você sente saudade, você não tem muito o que fazer, a não ser ligar para as pessoas. E, porque eu acho que, assim, quando você gosta muito de alguém, você quer conversar com esse alguém, né? Então, assim, eu sugiro que você mande mensagens, que você ligue para as pessoas, que você, mesmo que demore um tempo, você fica um tempão sem falar, porque, assim, a distância, acaba que cada um segue a sua vida, segue os seus compromissos e a rotina, todo mundo está com a vida corrida, o tempo está passando rápido, várias situações. Mas isso não significa que aquilo que você sentia por aquela pessoa, acabou, entendeu? Que aquele sentimento, que aquele amor que você tinha pelos seus amigos, pela sua família, por pessoas próximas, acabou. por você não estar falando com tanta frequência. Eu, por exemplo, sou bastante sensível com relação às minhas amizades, com relação aos meus amigos e tal. E, por exemplo, se eu fico muito tempo sem falar com a pessoa, claro, você não vai mais ter a mesma intimidade, às vezes, para contar, porque coisas novas aconteceram, a pessoa não ficou sabendo, você não ficou sabendo o que aconteceu com a pessoa. Então, assim, talvez mude um pouco, fique aquela coisa meio desconfortável. Não aquela intimidade, aquela coisa comum de quando você está muito grudado com a pessoa, ela sabe tudo, você sabe tudo e é assim. Mas eu tenho amizades de muito tempo, que eu não falo com tanta frequência, mas que, nas vezes, assim, nas únicas vezes no ano que eu encontro essa pessoa, essas pessoas, na verdade, porque tem algumas pessoas nesse estilo, que eu demoro para encontrar, mas quando eu encontro, é uma amizade, assim, com a mesma intensidade, sabe? Então, como que eu faço para lidar com tudo isso? Eu tento manter no meu coração o que eu sinto por essas pessoas, porque eu acho que o tempo não apaga esse sentimento, o tempo não apaga o que eu sinto por essas pessoas. E eu tento sempre conversar, por exemplo, na questão de família. Eu tento sempre conversar com a minha mãe, sempre mandar mensagem, contar as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque aí eu sinto que a minha mãe está mais perto, que a minha mãe está sabendo das coisas que estão acontecendo comigo. E assim as outras pessoas, sabe? Tipo, minha avó, minha tia, eu tento aproximar meus primos, tento sempre conversar, e aí, como é que está sendo, o que está acontecendo por aí e tal. E sempre que eu posso ir visitar, né? E, na verdade, não tem muito segredo, assim, não tem muito o que fazer para lidar com a saudade. Você tem que aceitar e viver. Se você ficar preso na saudade, aí sim eu acho que é um problema, né? Aí você fica muito preso a uma coisa que você não tem exatamente nesse momento. Você tem que guardar as coisas boas, né? A saudade é um sentimento que a gente vai sentir em diversos momentos da nossa vida. Em qualquer fase, em qualquer idade, você está sujeito a sentir saudade se você se afastar das pessoas que você gosta, por motivos bons ou por motivos ruins. Então, eu acho que o que mesmo você tem que fazer para lidar com a saudade é você realmente guardar as coisas boas no seu coração e manter o contato com as pessoas que você sente falta, dizer para as pessoas o quanto você gosta delas. E é sempre bom que isso seja recíproco, né? Porque a gente sempre gosta, quando a gente está longe, a gente sempre gosta também de saber que as pessoas que a gente sente falta também estão sentindo a nossa falta. Isso é muito bom. Mas é isso. Espero que eu tenha respondido a pergunta do Dudu. Espero que você tenha gostado, Dudu. E se vocês querem fazer alguma pergunta para mim, para o meu consultório, espero que eu possa ajudar vocês. Então, vamos, galera. Estou esperando a pergunta de você. Pode mandar que eu vou responder. Beijo. Até o próximo vídeo.